O programa deste ano das festas do Conselho de Ancião e Mostra de Atividades Económicas incluiu a terceira edição do concurso de talentos vocais em Canta Ancião. Um espetáculo que decorreu na Mata Municipal na noite de sábado e que contou com a apresentação de Diamantina Rodrigues, que também mostrou os seus dotes vocais. Na boto de ganhou na canção falando de amores em que está ao peito a graça e o jeito do cesto das flores. Lisboa menina e moça da luz que os meus olhos verem e os seus sonhos são as colinas O Serão abriu com algumas atuações de anteriores vencedores deste concurso e de seguida foram 15 as crianças e os jovens que subiram ao palco para mostrar o seu talento. Estou tão frágil, e logo este vai mudar, estou para poder e vier, não vou parar enquanto puder sudar. Vem dar uma voltinha na minha lambeta, eu juro que guio devagarinho, que tu só tens de estar juntinho, por razões de segurança. E se a estrada vem nos levar, noite fora até ao mar, eu paro na beira da esperança, com a luzinha a lumiar. Música Seria alguém, mais vergonhado, que por ser desejado, nunca foi capaz de falar. Só do olho, vi o tempo que perdeu, sabes que este alguém sou eu, e agora vou te contar. Música A chuva molhava-me o rosto, gelado e cansado. As ruas que a cidade tinha, já eu percorrera. Música E o choro da moça perdida, gritava a cidade, que o fogo do amor soa chuva estantes. Música 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 No final, saíram como grandes vencedores desta terceira edição do Encanto Ancião, Marisol Filipe, do primeiro ciclo, Francisco Lopes, do segundo e terceiro ciclos, e Celine Santos, do ensino secundário. Música 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 Vai mais tempo pra viver Vai mais tempo pra viver O teu primeiro aforo Mesmo sabendo que não gostavas Eu brinhei no meu hotel de Londres Pra te levar ao concerto Eu brinhei no meu hotel de Londres